Olha uma parada aqui de revista. Mano, a gente tá com o horário cagado. A gente tá com o horário cagado e não tá. A gente veio acordar 4 horas da tarde, veio almoçar 6 horas, foi fazer compra e aí chegou e fez a guerra. A nossa janta aí, ó. Olha que hora a gente tá jantando, 3 da manhã, pô. Galera, o Albaral não é mais streamer, agora ele é tatuador. Divulguem seu trampo aí, Albaral. Não, tô começando agora. O que foi escrito? Tô trejando, pô. Lê aí. Mostra aí pra galera. A horário. O que é isso, Biro? Calma. Agora aí, mano. Vamos com a minha rapaziada, cara. Caralho, Biro. Tá potente, hein, padre? Ó. Salve, Miguel. Como é que tá, irmão? Dita Portana. Última live da vida. Se Deus quiser amanhã tá no card do EH. O Henrique, só fala bosta, hein, velho. E agora nenhuma mensagem só positiva. Só vem atrás de merda. Vai pro fogueiro tirar essa mirabamba aí, velho. Para de te perturbar, porra. Pelo amor de Deus. Pelo andar do churrasco só sai 5 da manhã, porra. 5 da manhã, porra. O negócio aqui pertinente, ó. Tira a picanha de uma vez, ó, no fogo lá. Mano. Meu Deus. O Ninja, ele fica vendo um vídeo aí. Close, close. Aí não tem como, pai. Olha aquilo ali, mano. Ô, eu vou comer o almoço que a Cia fez, tá? Deu jantar, pai. Não gosto, não. Vai, Ninja. Mostra suas habilidades aí. Você é o cara do foco agora. Tá focado em você, Cândido. Volta lá. Não, vou falar aqui mais perto. Não, já tá lá, pai. Tá lá. Não, 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 não. Vai escutar. Não vai escutar. Pelo Deus. Rapaziada, quem não quer, não vai comer a carne. Quem, o quê? Tira o quê? Tira o quê? Quem ficar criticando não, vai comer pronto, mano. Beleza. A crosta ali tá quieta ali, ó. Tá todo mundo quieta. Ô, tu vai deixar ele falar assim contigo, pai? Não. Agora tira o zoom da câmera daqui. Vai trabalhar? Vai trabalhar? Tira o zoom da câmera daqui. Tô zoando. Tô zoando. Não, deixa lá, ó. Mostra aqui seus dons femininos com a galera aqui, pai. Mostra como é que vai ficar na carne. Ó, porque eu coloquei a peça inteira. Tá ligado? Ó a crosta aqui, ó. A gordurinha vai ficar crocante. Tá ligado? O cara só... Crosta de merda, né? Por enquanto. Crosta de merda. Não, é. Tá ruim, ué. Não tá boa, cara. Meu Deus. Parece difícil de se fazer de idiota aqui. Tô falando que não tá boa. Tanta gente que não tem, cara. Vai, vai, vai. Vai pro Rio Grande do Sul lá. Vai na sua cidade lá. Como é que é? Como? Vai pro Rio Grande do Sul lá. Sai de onde? Como? Onde você mora? Onde você mora? Onde você mora, cara? Você não mora no Rio Grande do Sul, não? Não. Você que tá com alguma coisa contra. Você que tá com alguma coisa contra. Olha o vídeo. Não tapa ela aí, Lichão. Pra dizer qualidade. Vou bater na carne. Zoado, né? Meu Deus. Agora fodeu, velho. Agora fodeu. Acabou a live. Tchau, galera. Pô, pode falar mais nada. Fazer mais nada, pai. Ah, agora é mimimi. Agora vai falar que é mimimi. Famoso e tá pobre.